Olha, aqui é um dos lugares mais emblemáticos e mais aterrorizantes, eu diria, né? Que é um parque de diversões, que ficou abandonado, né? A roda gigante, você pode olhar aqui, está cheio de turista, que esse é um dos assuntos e uma das questões principais do momento de Chernobyl. Mas olha só a roda gigante aqui. Nossa, aqui é legal fazer tudo, porque essa aqui é bonitíssima, gente. É, muito legal. É? Fazer a cabeça, a outra toda. E, é? Esse grupo vai sair daqui a alguns minutos. Era um antigo parque de diversões. Até fazer uma foto repetida. Tchau, tchau. Tchau, tchau.